E a informação que eu tenho agora, Sal, primeiramente bom dia pra você, né, a todos que nos acompanham, mas a informação que eu tenho agora é de um acidente, viu, que aconteceu no começo da madrugada, aliás, no final da madrugada, quase começo da manhã, por volta das quatro e meia, uma mulher de 27 anos de idade acabou ficando ferida nesse acidente, que aconteceu ali na PR317, saída de Maringá pra Campo Mourão, bem ali na rotatória da Cocamar. A informação é que o carro onde ela estava capotou por algumas vezes, essa mulher ficou ferida, então, com ferimentos considerados moderados, foi encaminhada ao hospital pelo CIAT, que esteve ali no local desse acidente, pra fazer esse atendimento a essa mulher. O que aconteceu, de fato, ainda tá sendo investigado, algumas testemunhas chegaram a falar que ela poderia ter dormido ao volante, mas isso tudo vai ser investigado pra saber o que de fato aconteceu aqui na saída de Maringá, Sal. Tá, e o que chama atenção ali, que partes do veículo ficou espalhado ali na marginal, na beira da rodovia ali, onde o acidente aconteceu. Parece que aquilo ali é par do motor do carro, o pessoal ali fazendo os levantamentos do local, e é mais um acidente naquela rotatória ali, que de vez em quando alguém passa direto ali pelo local. Aí o veículo que acabou se envolvendo no acidente, a polícia tá investigando pra saber. Deixa eu ver a parte... Tira a faixinha ali pra ver se é o motor ou não. Deixa eu ver. Ah, é a parte da lateral ali, que ficou caída no meio da rotatória. Muito obrigado, Bruno. Já já eu volto com você com outras informações. Aqui dessa rotatória, vamos lá pro contorno norte. Ontem, até a gente mostrou no programa, um acidente que chamou...